então aqui ó o que a gente tá fazendo estamos fazendo aqui no nosso nosso limão como se fosse uma flor ó pega aqui para o pessoal entender virou uma flor tá vendo ó virou uma flor prontinho fiz isso com três limões gente mas o que você vai fazer com esses limões aí graça três dicas fundamentais que vai ajudar a gente dentro da casa da gente vai amar hein gente vão se surpreender com essa dica mas com cada limão a dica cada limão vai servir para algo diferente de quem é simples tá entendeu mãe então isso aqui vai servir vai ser muito útil para nossa casa ó em todos eu vou colocar o sal grosso ó pega aqui pra mim em todos eu vou colocar o sal grosso tá ó coloco bastante sal grosso nenhum tô curiosa para saber o que você vai fazer com isso daí hein a senhora vai amar mãe ó faz aqui e ó joga aqui dentro o sal grosso colocou o sal grosso coloquei o sal grosso vamos partir para o outro limão ó coloquei bastante ó tá bom ok prontinho isso aqui é uma dica incrível você precisa aprender tá vendo aí mãe coloquei ó sal grosso nenhum no outro e no outro agora a gente vai vir com a primeira opção aqui dessa primeira dica a gente vai pegar um dos limão e vem aqui menzinha ó colocar vinagre de álcool vamos espirrar bastante ó esse é o vinagre de álcool esse é o vinagre de álcool que a gente espirra bastante tá sem dó e para o segundo é nossa segunda dica vai servir para para alguma outra coisa que depois vou estar falando para vocês bem rapidinho estarei precisando do amaciante mas bem concentrado a gente vai colocar bem aqui ó vamos colocar bastante tamanho tá facinho essa dica né mãe muito fácil então coloca aqui por todo esse limão com o sal grosso tá e agora a gente vai para a nossa última dica olha para a nossa última dica que a gente vai precisar mas então ó para o nosso último ingrediente gente iremos precisar de ó cravo da índia tá ó vários cravo da índia tá somente isso a gente vai precisar aqui para essa última dica ó vamos colocar aqui em cima do aqui em cima tá do do sal grosso ó vamos espetando colocando 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 ó vamos colocar vários gente tá bom vai espetando aqui ó colocando por todo o limão você vai se surpreender com essa dica que cada coisa vai servir para uma coisa diferente ó coloquei aqui ó espetei por tudo né pronto tá espetado vou colocar até os últimos aqui por fora ó como ficou tá vendo é isso daqui essa daí então então é uma dica é isso essa é uma dica essa daqui é outra né e essa daqui vai ser outra agora mãezinha o que a gente vai começar aqui com o nosso limão com o vinagre de álcool a gente vai servir para o que esse limão com o vinagre de álcool e o sal grosso? vai servir para tirar todo o odor onde você vê que tem odor que tem tá fedido na sua casa na geladeira dentro do banheiro onde você vê que tiver fedido você quer tirar aquele fedor você vem com o limão o sal grosso e o vinagre tá a gente esse vinagre aqui com o sal grosso a gente vai colocar dentro do banheiro então vem aqui mãe que é onde fica mais que dito né gente então para o nosso primeiro limão que é o limão com o sal grosso e o vinagre de álcool iremos colocar aqui no banheiro achei um cantinho do seu banheiro para tirar todo o odor daquela fitinda do banheiro vai sair tudinho aqui com essa dicasinha aqui minha gente essa dica aqui vai valer ouro para o seu banheiro tá bom então vamos para a próxima dica e para nossa segunda dica que é o limão com o sal grosso e os cravos iremos colocar ele dentro do nosso quarto para o que repelir todo mosquito pernilongo e etc gente então basta você colocar aqui perto da sua cama onde você vai dormir para estar dentro de todo esse tipo de inseto e agora estou aqui com o nosso último limão que essa dica também é sensacional porque eu amassei o anticoncentrado porque ele dá aquele cheirinho maravilhoso e impregna aqui com o limão com o sal grosso então fica maravilhoso e essa dica nada melhor do que a gente colocar na nossa sala tá bom para que as suas visitas cheguem e sentem esse cheirinho e pergunta para você gente o que você tá fazendo de diferente na sua casa vai ficar tão cheiroso basta você vir e colocar em um cantinho da sua sala gente isso daí vai fazer grande diferença vocês vão notar muito rápido a diferença que isso vai dar beijinhos para vocês tchau tchau